Autoridades, empresários, a Sociedade Civil Organizada de São Lourenço do Oeste participaram do encontro no auditório da Associação Empresarial do Município para acompanhar a entrega das emendas parlamentares para o programa Asfalto Novo. São emendas de dois deputados, um milhão de reais para a pavimentação asfáltica da rua Aldo Lemos e um milhão para o asfalto no interior, onde será contemplado o trecho entre a Avenida Brasil sentido o Parque Bracatinga. Com muita alegria, com muito ansiasmo, começando hoje, vem duas emendas, o deputado federal Celso Maldani e o deputado Sandoval de Arco Balquini, somando um milhão cada um para a pavimentação asfáltica. Agora também chegando no interior, estamos procurando desenvolver, fazer com que São Lourenço cresça cada vez mais. E o asfalto, claro que é importante, nós estamos muito felizes. Também no encontro, prefeito e empresários pediram a construção do contorno leste, obra que ligaria a SC 480 até a PR 158. O prefeito explicou ainda que o governo do Paraná está interessado em ajudar. A parte de Santa Catarina tem projeto pronto, feito pela Prefeitura de São Lourenço. O município defende que esta obra seja executada para desenvolver a cidade e a região, além de tirar o tráfego pesado do centro da cidade.